O dia 18 de maio de 2008, estamos aqui na barraca do Tchupol. Aqui está. Eu estou sendo entrevistado Há de se lembrar Você sabe que quem leu 1984 Há de se lembrar que Mr. Winston Smith Que era o protagonista Surtou o dia que ele entrou Numa loja que era um junk shop Que era um bric-a-brac E que exatamente Primeira vez que eu vi a sua barraca Há 250 anos Eu me lembro São obras completas Não, são obras completas Meninas não podem Decisão A doce mentira O jovensismo aos intencionais Olha a cara do povo ali Ele hoje é um desembargador Mas já teve seu momento de emoção E por aí vai Mas o Paulo Então eu estava dizendo o seguinte 1984 Eu estou registrando O Winston Smith Ele entrou no junk shop Com o bric-a-brac E ali encontrou Pode continuar Pode continuar Demi-bomber Você estava demi-bomber Agora já estou bom Mas era aí rapaz Deixa eu te contar E ele então Encontrou um peso de papel De vidro Com um Mas ele não reconheceu Como um peso de papel Ele não sabia o que era um peso de papel Smith tinha muito esse problema Exatamente E aí ele surtou Surtou Aí agora eu vou perguntar a você Você que tem tudo nessa barraca aqui Você tem um peso de papel? Tudo não senhor Eu tenho alguma coisa Que eu não tiver Me dê uma semana Mas responda essa pergunta Você tem um peso de papel? Porque aqui eu tenho tempo limitado Olha eu não tenho peso de papel Mas eu tenho manete de Volkswagen Anos 50 Aqui ele me lembrou Aqui está uma coleção Possível Pera aí De manete de Volkswagen Com Com religiosos Eu tenho diz Corne Damião Passa por São Jorge E chegamos no nosso ápice Que é São Cristóvão Se o Winston Smith Tivesse visto isso aqui O Winston Smith Ele ia gostar daquele Aquele John Walker Calendário Se é surtado Não porque ali Em 1984 Não tem Winston Ele tinha número 1 Ele tinha número 1 Ele era um funcionário público Trabalhava no Ministério da Verdade No Ministério da Verdade? Mas Paulo Olha o seguinte Há quantos anos você está aqui? Diga aqui pra nós Mentindo ou... Não, falando sério Com toda a sinceridade Que lhe é peculiar Eu estou aqui com muita honra Desde o primeiro dia Eu não reconheço Tem o que? Mais de 10 anos? Tem mais de 10 anos Mas eu estou aqui Desde a primeira feira E eu estou nesse cantinho Agora que eu estou meio a fome Agora eu ouvi dizer Que você veio pra cá Por causa de um escândalo financeiro Que... Eu era um homem muito rico Que avalou a cidade Isso começava Eu morava num Dakota Em Dakota, Nova York Nova York E... Se mudou porque tinha brigado Com o João Lema? Eu me... Não, não Eu... Aquele cachorro O João Lema morreu nas minhas mãos Eu não gostava daquele gárgula Que ficava me olhando Eu abria a minha cobertura E o cara me olhando Eu disse, cacete O cara é feio Aí eu não gostava Mas era ele Você que era em depressão Com a morte do João Lema E veio pra feira Exatamente Aí quando filmaram E o que que tem o Coroa Brastel com isso? Entendeu? Aí eu fiquei Aí eu vim pro Rio E me disseram que eu precisava De uma cultura mais arejada De um povo mais caótico E aqui estou eu Falando besteira Tá certo Agora outro dia Outro dia eu vou botar no meu blog Você sabe disso Mas esse blog é muito visitado? Não sei Eu não botei número de visitantes Porque eu posso falar besteira? Pode falar a vontade Agora me diga aqui uma coisa Outro dia eu estava vendo O livro do Rui Castro Não sei nem se é o último O livro está todo ilustrado Com peças do seu acervo O Rui é meu irmãozinho Sabe por que ele é meu irmãozinho? Porque ele tem rigorosamente habilidade Não parece Parece mais jovem que você Ele está muito acabado Não O Rui tem 59 Eu tenho 60 O Rui gosta rigorosamente Das mesmas coisas que eu gosto Não faz isso não Bossa nova Você está querendo queimar a imagem do Rui Eu não vou poder botar esse meu blog Ah não, bossa nova tudo bem Bossa nova Ele gosta de outras coisas Que eu também não gosto Certo Mas são muito poucas Então hoje eu tenho para dar para ele Não está aqui Mas eu vou ligar Tenho para dar para ele Eu consegui todo o manual da sorvete Que bom Tinha na carrocinha Um display original De sorvete Eu estou falando de Juju Galú Você já ouviu falar no Sorvete Calú Não Desculpa Mas isso não é do meu tempo Não É você Falta cultura Não Eu acho que isso Passou Já tem que ser vindo Essa primeira dama Essa aqui é o seguinte Essa mulher de chapéu Ela é imbatível Vai sem chapéu É um beijo Tudo bem Você dá um recado para a tua filha Que está nojenta E não me fala mais comigo A sua gola Isso aí Está pronto Bom, já que você não dá bola Eu vou me despedir Mandando um beijo para você Não, não, peraí Você está sendo filmada Você tem que pedir autorização É verdade Se autoriza Se autoriza Senão eu deleto tudo Sabe aquela Eu tenho uma peça dela Maravilhosa Que é o mapa do Rio de Janeiro Eu vou dar no escritório Do Chico Goveia Paulo, o tempo está passando Eu vou ter que desligar Essa moeda Eu tenho aqui para você Número 1 Número 1 Eu já vi Eu acho que é a vedeta feira É Que placa é essa, hein? É, é uma placa de fuzil Eu fiz aqui Mas você acha que é o que? É de estação ou de trem? Ou de locomotiva? Não sei se é da locomotiva Ou se é da linha De qualquer forma É a número 1 Muito bem Então, doutor Vou desligar aqui, hein? Chico Goveia Não sei Olha, falar com você É uma emoção, né? Eu também fico muito emocionado Você sabe disso Um beijo Um beijo Tchau Por favor, qual é o seu site, senhor? Para que a cliente possa saber aqui É, procure no Google Quiosque Como se escreve em português Arruda Tudo junto Quiosque Arruda? É, aí vai aparecer Quiosque Arruda Tracinho Montandon Você está autorizando? É o próprio Você está autorizando? Sim Sim Você está autorizando as imagens? As imagens estão autorizadas Eu já pedi o colar estrela Eu pedi o outro Eu pedi o outro Então, o que vai chegar? Não tem ideia Não tem ideia Não tem ideia Não tem ideia